Fala seus mitos, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer uma nova série chamada Jurassic Survival. Bom gente, pra quem não me conhece, eu sou o Amir Prozim. Galera, esse jogo aqui, opa, a planta aqui, ó. Galera, esse jogo é muito interessante, evolui bastante aqui. Não limpa esse barulho de carro, moto, já evolui bastante. Não, não é esse baú, baú de coisas aliosas, meu baú de elementos de planta, meu baú de metais e meu baú de água. Deixa eu ver o que você já fez, não, não, nem, mas ainda. Bom, galera. Pera aí, galera, que eu já volto. Que? Boa. Quando eu voltar já vai estar pronto, só vou levar essas mangas, não. Eu vou... Dessa forma aqui que eu tô. Eu acho, acho que hoje vai ter o evento do Ninho do T-Rex, tropa. Nossa, minha sopa já acabou tudo. Bom, vamos ver o que interessa, tropa. Esse vídeo aqui só é pra explicar a nova série do canal, que vai ser essa série que chama Jurassic Survival. É um joguinho bem legal de dinossauros, tropa. Em que você tem que sobreviver e tal. Sai fora daqui, planta. Ok. Então, bora, tropa. Não liguem, como eu disse, pra esses barulhos aí, que tá me irritando também. Por favor, tem um novo vento. Opa, novo vento, hein, galera. Fez esse barulhinho. Área de caça. Será que a gente vai, galera? Vamos, vai, dance, mano. Vai logo, cara. Por favor, não seja esse Tigden de Sabre que esteja lá, porque ele é muito forte. Eu tô indo dessa forma ridícula. Eu tô todo ferrado assim, galera. Porque eu lutei contra o Dilophosaurus Alpha. Eu ganhei dele, porque é muito fácil, ele tem pouca vida. Eu fui com o martelão, gastei todo no martelão. Fui com umas... Quarenta bandagens. Hora da caça. Um descarto de doze. Ok. É o Raptor. Não, 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 não. Filho de uma mãe. Vou lá voltar pra recuperar minhas coisas. Não, acho que os caçadores ainda estão matando os dinossauros lá. Acho que vai matar, sim. O Raptor não tem muita vida aqui. Antes de o Dilophosaurus, acho que tem mais. Não, 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 não. Menos, é. Isso que é o chá do Lance Raptor, cara. Não dá pra recuperar a vida com ele por perto, mano. Vou voltar lá. Ah, se for. Galera, é difícil. O mais difícil é os Velociraptor, mano. Na minha opinião. Ô, bicho chato de enfrentar, galera. Minhas mangas... Opa, que evento é? Oito minutos. Dá tempo de eu ir lá, correndo, e já vim pra cá, galera. Vou pegar essa caixa. Vai, 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 mano. Vai, 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 vai. Bora que bora. Dá ali que dá ali. Vai, mano. Corre, doido. Espero muito que os caçadores não tenham morrido. Eu acho que eles morreram, sim, porque é muito forte. Eu acho que eles morreram, sim, porque é muito forte. Será que eu peguei tudo? Eu acho que não, hein. Não deu tempo. Quatro de vida, cara. Esses dinossauros estão de sacanagem com a minha cara, mano. Mas eu não peguei tudo? Acho que eu não peguei não, tropa. Infelizmente. Ô, caramba, mano. Que raiva, velho. Tem como? Ih, peguei. Ok. Come essas mangas aí, doido. Boa. Aqui. Corre, doido. Corre. Chegou comida e água. Vou levar. Eu sei que não ajuda muito, mas aí vai dar uma... Só vou querer pegar os equipamentos. Não vai enfrentar nenhum dinossauro, galera. Nenhum. Eu tô muito fraco, porque eu tava com outra roupa. Essa roupa aqui tá desgastada. Eu fiz ela com tanto carinho. Na verdade, eu achei ela. Eu fiz só a calça. E o sapato. Caraca, mano. Você tá com picância comigo? É isso mesmo? Cadê a caixa, mano? Eu vou morrer. Você tá no meio de um monte de dinossauro, né? Não é nada de bom, mano. Opa, esquece o que eu disse. Não faz isso, seu louco. De pedra, literalmente. Feito como a pedra. Tá censurado, mano. Pô, tá censurado, cara. Ele tá bêbado. Olha. Bêbado. Já peguei um taser. Eu acho que nem vai fazer muita diferença. Porque tem pouca vida aí. Não faz nenhuma diferença. Olha. Não parece o link do T-Rex. É meio difícil. Então, bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu só vou guardar minhas coisas aqui. Vou terminar. Essa vai ser a nossa nova série de Jurassic Survival. Eu vou começar do zero com vocês. Tipo, eu já tenho bastante coisa. Sim, mas eu, tipo, sou inocente, hein, galera. Eu vi, eu tava vendo ali nas coisas que pode fazer. E eu acho que futuramente vai ter atualização de você poder montar e domar o T-Rex, o Anquilosauro e o Parasauro Lofs, mano. Pra quem não conhece esses três, mano. Caraca, mano. Como eu vou falar pra vocês aí. Eu acho que nem dá pra falar, cara. Que vocês não vão entender porque vocês não conhecem esses três nomes que eu falei. É, meu filho. Já tá acabando, já? Eu acho bom mesmo. Então, bora aqui guardar. Deixa eu ver se já tá fazendo. Já. Boa. Não. Vou guardar, mano. Não vou ser burro de lá, não. Aqui é o baú de tecidos. Aqui. É o baú de itens aleatórios. Que não é aqui que eu coloco. Esse aqui é o baú de equipamentos. Esse aqui é de itens raros. Acho que eu vou deixar... 25 de dano. Deixa aqui. O de itens aleatórios vai ficar aqui. Não, não é aqui. Aqui. Fica aqui junto com ele. Ok. Aqui. Aqui de madeira, não. Aqui é o baú de pedra. Eu sou bem organizadinho, galera. Que é de folha e... Seringueira, né? É. E finalmente o baú dos... Detalhes. Deixa eu deixar aqui. Prego, deixa aqui. Aqui, ó. Eu só tô querendo fazer alguma coisa com esse prego. Nem sei o que era. Ah. Nível 14 só, mano. Você tá doido, é? Mas eu quero fazer essa roupa. Só que eu tô sem folha, tropa. Tô tão pobre a pôr de não ter folha. Oh, meu Deus. Come. Agora, esse aqui é no baú de comida. Não, não é esse. Eu sempre confundo, galera. Não liguem. Que eu acho que é. Tem um baú vazio aqui. Aqui. O que que eu faço agora? Preciso de um baú de comida, uai. Acho que eu vou fazer um baú de comida bem aqui em cima. Aqui do lado, ó. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Pra parar isso, eu vou precisar de madeira. Aqui eu estou sem no momento. Só preciso de três. Tomara que ainda tenha. E 14. De boa. Eu venho aqui. Preciso de folha. Que eu não... Cinco folha, cara. Para de ser... E-G-Z-E-B-L-L-L-L-L Para de ser... Mano, eu não sei falar a palavra, cara. Fala. Para de ser... E-G-Z-E-B-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L mano a verdade isso é essa deixa aí aqui vai ser o balde comida mesmo aí é que aqui ó aí meu eu falei entrou e para ser exigente boa caraca mano quando tem eu acho que eu vou tomar banho ainda não estou suja ainda o que é isso daqui galera eu já sei eu conheço esse jogo mas eu nunca vi isso bom saber bom saber não recomendo comprar nenhum deles está troca a única coisa que eu recomendo muito vocês comprarem ou é esse aqui de passe de batalha né o passe ou esse daqui não vale a pena por 15 reais tem armas boas sim vai cara vai gastar mano você não vai ficar guardando uma armadura você vai precisar as armas também então vale a pena não é esse aqui eu recomendo muito cadê o t-rex não vale muito a pena comprar ele mano 15 reais um t-rex não ração não não vale não vale o velociraptor até que vale mano 699 você tem um pet aí a gente vai poder ir lá para o pântano lá você vai conseguir coisa boa no pântano ou eu limito se você estiver vendo esse vídeo mano me responde aí o pântano tem bauxita eu estou precisando em muita mas muita bauxita muito bom gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado já tá quase dando 15 minutos esse foi o vídeo da nossa nova série que vai começar a partir de agora em que eu postar esse vídeo um grande abraço e fui tchau nossa tô batendo tchau 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 tchau